Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma edição do Todd News nesta segunda-feira, cara. Bora abrir a semana com as melhores notícias do futebol, então seja muito bem-vindo. Tem jogador novo chegando no bairro de Munique lá pro ataque. Não sei se é um cara que você queria que chegasse, se é um grande nome, se é um baita de um jogador pra chegar pro lugar do Robin do Ribéry, mas é um jogador aí que foi vice-campeão do mundo, e depois eu dou mais detalhes, tá? Então eu já tenho que te pedir aquela moralzinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e aproveita e me siga lá no Instagram. E agora bora logo pras notícias, porque o programa tá muito topzera, cara. Então, solta a intro! Antes, só passando pra avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, e lá você vai encontrar as melhores notícias do seu time do coração, também do seu rival, de qualquer time que você quiser saber. Transferência, vídeo legal e muita coisa da hora. Ele é grátis, tá disponível pra Android, iOS e também Windows Phone. Faça o download pelo link aqui da descrição. E ontem, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco visitou Goiás e venceu por 1x0. Quem marcou o gol foi Marcos Júnior, tocando no cantinho do goleiro esmeraldino. O Internacional recebeu o Corinthians, e o jogo não saiu do 0x0. Palmeiras empatou em 2x2 com o Bahia no Allianz Parque, e Dudu abriu o placar aos 12 do primeiro tempo. Aí, no começo do segundo, Gilberto empatou de pênalti. Dudu novamente colocou o Palmeiras na frente, mas aí Gilberto apareceu de novo de pênalti pra deixar 2x2. O Botafogo no Newton Santos começou perdendo para o Atlético Paranaense com o gol de Tony Anderson. Luiz Fernando empatou logo aos 30 minutos, e Diego Souza deu a virada com o gol de pênalti. O Havaí recebeu o Cruzeiro, e o jogo ficou em 2x2, amargando um pouco mais a má fase vivida pela Raposa. Pedro Castro abriu o placar para o Havaí, e quase se deu mal na comemoração, porque ele foi correr logo atrás do gol, e deu de cara com o palco que segura a rede. Pedro Rocha empatou para o Cruzeiro no segundo tempo, mas Brenner colocou o Havaí de novo na frente com o gol de pênalti. E nos acréscimos, Sassá deixou tudo igual. Ontem também teve amistoso no estádio Olímpico, lá na Itália. Roma e Real Madrid ficaram empate em 2x2. O placar foi aberto por Marcelo com um belo chute no canto. A Roma empatou com Diego Perotti após receber um presentão de Zaniolo. Casemiro fez o segundo após um belo cruzamento de Marcelo, e Dzeko empatou após receber bela assistência de under. Nos pênaltis, a Roma acertou tudo, e Marcelo mandou a bola na trave, então a equipe italiana recebeu o troféu, que acredite ou não, era um bonsai. Pela Premier League, o Arsenal venceu o Newcastle com o gol de Albameyang. No clássico, entre Manchester United e Chelsea, os Red Devils não perdoaram e venceram por 4x0. Marcos Rashford abriu o placar de pênalti. Anthony Martial, o novo camisa 9, fez o segundo gol. Marcos Rashford novamente apareceu para fazer o terceiro, e Daniel James fechou a goleada, e a comemoração do jovem jogador foi para seu pai, que faleceu um pouco antes dele assinar o contrato com o Manchester United. Pelo Campeonato Português, Marítimo e Sporting ficaram apenas em 1x1. Pelo francês, o Lille venceu o Nantes por 2x1, e o Paris Saint-Germain, que jogou sem Neymar, venceu o Nîmes Olympique por 3x0. Cavani fez o primeiro de pênalti, Mbappé ampliou, e Di Maria completou fazendo o terceiro. Egídio ontem foi um dos piores em campo no empate do Cruzeiro, e participou dos dois gols sofridos contra o Havaí. E como já aconteceu com o Sidão, o jogador foi eleito o craque da partida pelos internautas em votação da Globo. Então a emissora, que aparentemente aprendeu com o caso do goleiro, mudou o resultado da enquete e deu prêmio a Pedro Castro, autor do primeiro gol do time catarinense. O Vasco solicitou a liberação de Thales Magno junto à CBF. O jogador foi convocado para amistosos da seleção sub-17, nos próximos dias 15 e 17 de agosto. E como o Vasco está com alguns problemas no ataque, a diretoria tenta sua liberação. Hernandes da Chapecoense está suspenso por 180 dias, por falsificação de documentos enquanto ainda atuava no Goiás. E agora o clube catarinense anunciou que vai rescindir o seu contrato e ele vai ficar livre no mercado. O Flamengo, que vem sonhando com o Mário Balotelli, ganhou um concorrente na Itália, já que o técnico Vincenzo Montella pediu a sua contratação para a diretoria da Fiorentina. Com uma proposta do Flamengo em mãos, o jogador espera do time italiano para estudar qual seria melhor para o seu futuro. O Cruzeiro ontem anunciou o Rogério Senne como novo treinador. Ele já deixou o Fortaleza e é esperado hoje à tarde em Belo Horizonte para assinar contrato até o final de 2020. Com ele vem o auxiliar técnico Charles Hembert, Nilson Simões, que também é auxiliar técnico, e o preparador físico Danilo Augusto. Senne começa a treinar o elenco da Raposa amanhã. E Frank de Jong deu entrevista à emissora ESPN e foi perguntado sobre Van den Beek, seu ex-companheiro de Ajax, e que segundo a Sky Sports, já acertou com o rival Real Madrid. O meio holandês comentou que não gostaria de ver seu amigo no rival e que prefere que ele fique no Ajax para deixar o time mais forte. Mas se vier, seria muito interessante enfrentá-lo no El Clássico. Ontem, o Paris Saint-Germain estreou pela Ligue 1 e apesar de Neymar não ter sido relacionado para o jogo, os torcedores lembraram sim dele e deram um recado. Primeiro, entoaram gritos nas arquibancadas, o xingando de hijo da puta. E exibiram também faixas com escrito que significa vaza daqui, já que os torcedores estão cansados da atitude dos jogadores estar forçando a sua saída do time francês. E hoje, a emissora Esporte 3 lá da Catalunya flagrou os advogados do Neymar lá no Camp Nou. E um dos representantes do atleta é Juan de Dioscrespo, que é conhecido no meio jurídico como mestre da advocacia. Ele foi aí o cara que sacramentou a chegada de Neymar ao Parque dos Príncipes e também foi o cara que levou o cheque de 222 milhões nas mãos do presidente Nasser Okelaif. Agora, vamos aguardar por novos capítulos da novela Neymar. Hoje de manhã, o jornal Bild flagou o meia Ivan Perisic fazendo exames médicos no Bayern de Munique. Ele chega por empréstimo de uma temporada no valor de 5 milhões de euros. E no final do vínculo, o clube tem opção de compra avaliada em 20 milhões. O croata de 30 anos vem para ocupar uma carência no ataque deixada pelas saídas de Robben e Ribéry. O jornal Mundo Deportivo publicou que hoje o Bayern de Munique entrou em contato com a diretoria do Barcelona para sondar a situação de Filipe Coutinho e também ver quais seriam as condições exigidas pelo time catalão para negociar o jogador brasileiro com o time bávaro. A ideia do clube alemão é trazê-lo por empréstimo com opção de compra no fim da temporada. E ele seria outro que chegaria para suprir a carência de Robben e Ribéry, assim como Ivan Perisic. O jornalista uruguaio Álvaro Esquerdo falou que Edinson Cavani será o principal reforço do time de David Beckham na MLS. O Inter Miami começa a disputar a competição no ano que vem e segundo o jornalista, Cavani e o clube já têm um acordo para que o atacante chegue lá em junho de 2020. O Atlético de Madrid já contratou muito bem nessa temporada, agora quer um brasileiro naturalizado espanhol. E ele é o atacante Rodrigo Moreno, do Valência. Segundo o jornal Marca, o clube vai atrás do brasileiro caso não consiga trazer Rames Rodrigues. O que, convenhamos, está um pouco difícil, já que as conversas estão paradas há algumas semanas. A publicação ainda afirma que o Atlético quer a sua chegada, ou de Rames Rodrigues, antes da sexta-feira, que é quando se inicia a La Liga. Segundo a Gazeta del Esporte, Mauro Icardi pode ser o novo reforço da Roma, já que a Inter está de olho em Dzeko desde a abertura da janela. E por sua vez, a Roma estuda pedir Icardi na troca pelo Bosnio, lembrando que o jogador não está nos planos de Antônio Conte e, inclusive, está afastado do elenco. Mas ele continua falando que espera uma proposta da Juventus. Bom, galera, essa aqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e obrigado a você que ficou até o final do vídeo dando essa moral aqui para mim, tá bom? Comentem aí o que vocês acharam da atitude dos torcedores do Paris Saint-Germain em relação ao Neymar, os advogados do brasileiro lá no Camp Nou. Eu acho que o negócio está perto de chegar a um fim, hein? A novela está chegando no fim, pelo menos é o que eu acho e, quem sabe, já teremos novidades muito rápido de um desfecho desse negócio, hein? O que vocês acham? Comentem também sobre Perisit e Coutinho lá no bairro de Bonique. Falem o que vocês quiserem. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto. Valeu! Falou! Cali. 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 Legenda Adriana Zanotto